Olá meu amigo, sinta-se em casa, hoje a gente aqui tá íntimo, tá bom? Ow, 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 não é porque a gente tá íntimo que você vai pegar na minha bunda? Todo mundo já ouviu falar sobre Chaves, você aí já ouviu falar sobre Chaves, se você não ouviu falar, infelizmente, parar, você não teve infância. Chaves é uma série que praticamente todo mundo cresceu assistindo, sabe? Tinha lá o Chaves, que era um menino pobre, o Kiko, que era invejoso, o Seu Madruga, que tava apanhado com uma mulher e ficava ao fio de cometer crimes inacreditáveis naquela vila, o Sr. Barrica, que era uma giota, o Professor Girafales, que metia a vara assim, ó, da mãe do Kiko, ó, e a Dona Fora ainda vivia oferecendo café e chá pra ele, só que no caso o chá era de bucê, a Chiquinha, que era a mina que agia entre as sombras, gente, praticamente o Batman, e a bruxa do 71, que queria dar uns pegas cabulosos no Seu Madruga. E a vila lá era toda cheia de intriga, tinha vários momentos épicos de verdade, muita coisa do balacobaco mesmo, e aí eu achei essas animações aqui na internet, que é um negócio, gente, que eu olhei nos primeiros segundos, eu já fiquei assim, ó. Nossa, sis! Vamos ver essas animações aqui, homenagens feitas por fãs, talvez, ó, episódios perdidos do Chaves, que incrível. O bagulho já começa bom, né? Ali mostrando pra gente a vila, como que funcionava. Chaves cansou de ser humilhado por ser pobre, todo mundo ficava falando assim, Chaves, pare, você é pobre. Cansou de ver, saiu querendo dar uma paulada na cabeça da Dona Florinda, só que o Kiko, gente, ele é protetor, o Kiko faz tudo pela mãe dele ali, já saiu dando, sendo uma muqueta no Chaves, de maneira que não acredita. Mas agora ele me paga, porque eu vou lhe dar uma surra, e que surra! Tá breula, velho, o Sr. Barriga, nossa senhora! Tá vendo? O Sr. Barriga não aguenta mais, ele chegou puto na vila, atropelando a Dona Florinda, que era uma das pagantes dela de aluguel, hein? Agora, o Sr. Madruga, por ele ficar tão puto com o Sr. Madruga, ele chegou aqui com uma pingarda, semi-pelado, chutando a porta do Sr. Madruga, mano. Seu amigo aí fica devendo dinheiro assim pra você, e você tá cansado, vai cobrar ele assim. Que que foi? Que que foi? Que que, ó... Pague chão, aluguel! Sério, mano? O Chaves morreu! Que o tanto de tempo que ele tá sendo espancado lá atrás, que o lutador de jiu-jitsu, inclusive, chegou dando um golpe ali no Chaves, que ele nem esperava. O Kiko é fogo, tem gente que fica falando aí, ai, nem sempre rico é feliz, consegue as coisas que quer. O Chaves é pobre, precisava de um pau. Agora o Kiko rico fez aula de jiu-jitsu, saiu descendo cacete no Chaves. Você está acertado, Chaves! Lasta o seu brinquedo! Cacete! Chaves tem um cocô duro também, hein, gente? Porque o bagulho bateu na cabeça dele, ele nem foi pra trás. Verdadeiro guerreiro, esse Chaves. Morreu! Não, morreu! Não, Chavinho, Chavinho, não! Com o twist que o Chaves tá morrendo ali, a gente tá ouvindo um tiro. Sabia que o Chaves passava no Rio de Janeiro. De mim, ninguém caçou lá! Pô, plot twist, mano! Eu achei que ela tinha morrido! Vencemos então, Dona Florinda! Isso, maceta o carro dele! Esse bosta mesmo! Olha, eu não recomendaria bater em carro de ajota assim, não. O cara tá armado ali do outro lado. Dona Florinda é vingativa, cheio de veneno na boca, tipo uma cobra, olha. Só porque foi atropelado tem que se vingar, assim. Mano, interessante o que elas falam, é do bagulho mesmo, né, velho? Realmente, o Sr. Marquinhos tava falando que ia bater em alguém. Uma surra inacreditável. Nossa, aqueles bracinhos do Sr. Madruga lá, eu não sabia que ele manjava disso aqui, não. O cara tá fazendo barra, mano. É projetinho, né, mano? O Sr. Madruga era interpretado pelo Toguro. É assim? O Sr. Girafales vai apelar? Vai vir com uma 12? E a cavalo ainda? Caramba, olha o hábice do Sr. Madruga. Tancou o pedaço de pau e se dane, nem sentiu. É isso aí, Sr. Barriga. Tem que aprender com o projetinho, mano. Que foi isso? O Sr. Madruga deu um tiro com o pé. Você viu a diferença entre um bom treinamento e estando shapeado pro homem ali que só usa armas? O corpo tem que ser a própria arma. Já disse o Sr. Madruga. Vixi, o cara tá virando coringa lá. Tá ficando louco. Só por causa do aluguel. Strava, se esconda. Se esconda imediatamente. O Sr. Girafales já vai entrar aí com o pé de pano com uma 12. Caramba, o que o Sr. Madruga escondido aí de casa, ovelhinha? O isqueiro. O isqueiro é perigoso. Pega fogo na casa. Credo, o Sr. Madruga. Você é louco, hein? Vida louca mesmo. Está porra! Cabeça do cavalo é o martelo. É a mesma coisa, viu? Puta que pariu. O Sr. Girafales, que a dona Florenda, tá vindo aqui e destruiu o Chaves. Não fez nada, né? Só deu uma paulada na cabeça do Kiko. Isso aí é normal. Só porque o Chaves é pobre para o pessoal ficar fazendo isso aí. Essa vida aí, para mim, na época que eu assistia, não era assim, não, pessoal. Você estava mais bem, sabe? Às vezes tinha umas briguinhas, assim, um batia no outro. Mas puxar um 3-8, eu nunca vi. Cara, é muito cego, velho. Que agonia! Assim, Professor Girafales, você nunca vai ser pro-player de Free Fire ou de CS, mano. Infelizmente, tem que falar a verdade aqui pra ele. O cara meteu uma dança no Fortnite, mano. O cara podia falar, ah, vou matar o Chaves. Ah, não. Tá esse rato aqui. É esse bubônico, eu não gosto. Mas, gente, não é só de intriga que a gente vive, não. A gente já viu ali que tem muito conflito, aquela lá. Não tem tanta história, sabe? A gente quer ver a história nova do Chaves, né? Acabamos assistindo todos os episódios perdidos, tudo na televisão, quando eu era criança, foi crescendo. Falta história nova. Por isso que eu achei essa outra animação 3D que é a continuação do Chaves. Você acredita? Ei, chavinho. Dá pra você olhar a minha moto? Eu não vou olhar, não... É, chavinho. Olha aí, eu te dou dois real. O quê? Dois real? Nossa, eu quero, eu quero. Zaza, zaza. Caramba, meu. Que história como ouvinte, mano. Que lindo. A gente vê que o cara tá realmente empolgado. A dublagem do cara é perfeita. Meu número bezerra aqui do boco. Eu sou oculpa. Seu barriga sempre foi desumilde, assim, né? O cara podia estacionar lá fora e entrar de boas, Mas não, ele está só no meio da vida pra mostrar pro Chaves Quão rico ele é Quero que o roteiro é incrível, mano Cinco vezes o cara Eu vou ali cobrar o aluguel do seu Madruga O roteiro ele é bem abrangente Vai longe, sabe? Sem falar repetidas, o negócio é louco mesmo Só me faltava essa O Pansuro vai vir cobrar-me o aluguel daqui a pouco Ele vai perder tempo vindo aqui na minha casa Pois vou sair agora Gostaram todo o orçamento contratando o Wendel Bezerra O Guilherme Briggs ali nos primeiros personagens Infelizmente pro seu Madruga sobrou o Google Tradutor Espanhol Inclusive o seu Madruga desse aqui tá mais real do que aquele outro lá que a gente viu Tá bem mais bem feio Parece que veio direto do Roblox A moto tá sobre a minha responsabilidade Nossa, então vou pegar, oi Oh meu Deus, eu ia defender o Chaves e falar Caramba, o Chaves é um cara gente boa com dois e alta protegendo a moto lá Lembrando ele tendo dois anos de idade e tá lá protegendo a moto com sangue Tendo visto Chaves é o vira-casaca, é o vendido Aqui ele pode comprar três sanduíches de presunto também Tá falando por si assim Tá falando pela fome dele O que é quanto sanduíches dá pra comprar de presunto? É sete reais? Dá pra comprar três? Ainda sobra um real pra me comprar uma guaraná Zazazá Tá vendo? O empreendedorismo Aquelas criançadas ficam ensinando sobre empreender na internet aí Falando sobre bolsa de valores Tá aqui a verdade gente O Chaves, o verdadeiro empreendedor Ensinando a vender moto por cinco reais Uhul, vou dar uns rolê por aí E pegar as garotas Gata, seu pai é mecânico Pergunte-me por que você é uma gratina Caramba, sabia que o Seu Madruga era nóia? Se ele empinar a moto acabou O verdadeiro conquistador gente Mandou cantadas ali nunca vistas antes Cantadas não foram nunca contadas né O cara não perde tempo Seu Madruga é um cara sem tempo Não dá ponto sem nó não Ele chega já metendo o pau na mesa Já falando tudo ali que tem que falar Já conquista todas as mulheres do bairro Ou será que isso aqui é interesseira? Tá indo com ele só por causa da moto Ah não, desce da moto interesseira Infelizmente vou ter que te largar Interesseira Desce da moto agora mano Vai o Seu Madruga Larga ela no milharal lá Que aconteceu com a Chiquinha? Pelo visto o Seu Madruga não batia nela Normal, dava beliscão só nela não Pelo visto ele dava paulada Na cara dela Ei, cadê minha moto que eu deixei aqui? Ei bruxo de 71 Você transformou a minha moto Nesse Velocip? Caramba, tô até vendo mano Tá chegando ali Ele vai achar que a bruxo de 71 Transformou a moto dele no quadriciclo Caramba, que história Que roteiro Gente, infelizmente estou apaixonado Pelo seu barriga mano Olha que lindo que ele é Puta merda Cara, contrataram a dubladora do Google Oficial Pra fazer um negócio O orçamento disso aqui tá elevado Eu achei que era alto já pelos gráficos de PS5 Mas agora vendo essas falas aqui Realmente os caras capricharam gente Por uma história a mais pra gente Esse aqui é Seu Barriga Essa é a bruxa de 71 Ei, eu sou Madruga ali Ei, pegou minha moto Quem é aquela vadia ali na moto? Essa garota é mina namorada Por que? Quaranga veia Quaranga, 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 quaranga Quem é bruxa veia Que isso? O que aconteceu aqui mano? Primeiro é o Seu Madruga Que nem perguntou pra você Se ela podia namorar com ele E já tratou ela com uma namorada Já encontramos relacionamento tóxico aqui Pra você ver É dois relacionamentos tóxicos Porque a bruxa de 71 Ver um homem lindo solto assim Já fica Sai levando ele na mão mano Tá Preula velho Isolou Caiu aqui o Seu Madruga Olha Cê tá afim de umas hortas de mota? Vamos, vamos então Uhul Yeah Muito mais estilo A vida é dele Ele já sai arrombando a porta Pra mostrar que ele é rico Pra moça Você ficar impressionada Falar Uou seu barriga Você é muito riquinho mesmo hein Derrubando a porta E ainda sai empinando Coisa que o Seu Madruga não fez É por isso que eu gosto muito mais do Seu Barriga Muito mais estilo ali Veio pra representar aquele bigode É um homem lindo A gente vê a pequena barriguinha dele Se mexendo ao andar ali E eu fiquei enfeitiçado completamente E eu com certeza seria essa moça aqui Que iria com o Seu Barriga até o final da minha vida Interessante que tem outro negócio aqui ó Clipe musical do Chaves Me dá dinheiro pra eu comer Vamos ver o que aconteceu com o Chaves Com 7 reais Ele deve ter investido na carreira musical O Seu Barriga me dá um dinheiro pra comer Toma Chavinho Toma o dinheiro pra você comer Até mudou um pouco ele né Pelo visto o Seu Barriga é ele agora Eu sou o Chavinho Eu sou o Chavinho Meu velho Meu velho Chaves comeu o dinheiro Que mané sanduíche de presunto Agora coma dinheiro Já tô enjoado do sanduíche É isso Eu vou indo embora agora aqui Depois de me deliciar Esses episódios perdidos do Chaves Me fez muito bem Eu me sinto agora em plumas Assim nas nuvens Sabe Tô muito feliz Dá pra ver minha felicidade ó O canal dos caras que fez Sobra de arte Tá aí na descrição Inclusive ó Vou embora agora E fique com o hit De sucesso do Chaves Não esquece de se inscrever aqui Tá bom Amém Barriga Dá um dinheiro pra me comer Comer Seu Barriga Inga